Professor, fazer atividade sexual na noite anterior ao treino interfere nos resultados do treino? Eu sou o professor Fábio Cessinho do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta pra você. Fala galera, beleza? É o seguinte, você que me acompanha há mais tempo aqui já sabe, né? As perguntas que vocês deixam pra mim aí nos vários vídeos do canal, eu vou pescando essas perguntas e vou transformando em novos vídeos aqui para o canal. Então se você não está inscrito, por favor, faça sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada e não se esqueça de ativar o sininho para você ser notificado dos vídeos diários que eu coloco aqui no canal do YouTube, beleza? Bom, vamos lá, recebi uma pergunta bastante interessante, curiosa, né? Que merece realmente a gente fazer um vídeo. A pergunta foi assim, professor, fazer amor, fazer amor na noite anterior do treino vai interferir no resultado do meu treino em si, no meu desempenho no treino? E essa é uma pergunta muito curiosa, né? Porque, obviamente, todo mundo sabe os benefícios da atividade sexual, tanto para o homem quanto para as mulheres. Existem diversos benefícios fisiológicos para a saúde. Por exemplo, um dos grandes benefícios da atividade sexual é que tem diminuição da resposta da pressão arterial sistólica de repouso. Então, como boa parte das pessoas são estressadas, as pessoas aumentaram o peso, é natural ter um aumento da pressão arterial compensatória. E, portanto, a atividade sexual, obviamente, vai contribuir aí com a regulação, por exemplo, da pressão arterial. E tem vários e vários outros benefícios. Mas a pergunta foi, se eu tiver atividade sexual na noite anterior do meu treino, vai interferir no desempenho do treino? Bom, existem duas formas de nós respondermos essa pergunta. A primeira forma é a forma subjetiva. E a forma subjetiva, se eu perguntar para você, cara, se você fizer amor na noite anterior do seu treino, vai mudar a sua performance no treino? É claro que 99,99999% das pessoas vão dizer, não, acho que não. Eu faço uma boa atividade sexual na noite anterior, e no dia do treino eu vou lá e arrebento. Então, eu não vou perder tempo com a subjetividade. A segunda forma de responder essa pergunta é usando a ciência. E eu quero usar um estudo científico publicado na revista Sex Medicine, que é uma revista que só fala de atividade sexual. Inclusive, tem vários trabalhos mostrando o papel da atividade física na melhora dessa questão da potência sexual, desejo sexual. E tem um trabalho que foi publicado que avaliou exatamente essa questão. Olha o que os autores fizeram. Os autores pegaram pessoas saudáveis, pessoas saudáveis que eram ativas e que, portanto, têm o hábito de se exercitar, beleza? Pegaram essas pessoas jovens, na faixa etária de 20 e poucos anos, e dividiram em três grupos aqui. O primeiro grupo foi um grupo que, na noite anterior do treino, não teve atividade sexual, e no dia seguinte acordou e foi treinar, beleza? Treino de força, beleza? O segundo grupo, na noite anterior do treino, teve atividade sexual com parceiro e parceira fixa. E o terceiro grupo, na noite anterior do treino, não teve atividade sexual, e no dia do treino não fez o treino de força, e sim a famosa ioga, ou ioga, como preferir. E por que o ioga ou a ioga? Por que não fez o treino de força? Porque a ioga tem uma parte de gasto energético muito similar à atividade sexual. Ai, professor, mas eu sou o Big Tiger, eu gasto muita caloria, saio todo suadão da atividade sexual. Então é claro que tem uma resposta individual, mas em média, em média, em média, para casais normais, o gasto calórico é muito similar ao Hatha Yoga. Então por volta de 3.5 metros a 4 metros, beleza? E aí, olha que interessante. Os pesquisadores, eles mensuraram, durante a sessão de treino, a potência muscular para membro superior, e também para membro inferior, e a velocidade de reação desses indivíduos, bem como a resposta do débito cardíaco, a resposta da frequência cardíaca, e também da pressão arterial sistólica. E o que os pesquisadores descobriram? Que em termos de potência muscular para membro superior e membro inferior, e velocidade de reação, o fato de ter a atividade sexual na noite anterior do treino, comparado, comparado, obviamente, com aquele grupo que não teve atividade sexual e com o grupo do yoga, os pesquisadores concluíram que não houve diferença nenhuma no desempenho neuromuscular dessas pessoas durante o treino, mostrando que a atividade sexual, ela não interfere em variáveis neuromusculares durante o treino. Então, nesse estudo aqui, essa atividade sexual foi feita em média sete horas antes de iniciar o treinamento. Portanto, para responder a pergunta aqui do inscrito, a resposta é, fazer atividade sexual com parceiro fixo, parceira fixa, sete horas antes de executar o seu treino de força, não interfere na potência muscular, na velocidade de reação, portanto, na função neuromuscular. Ai, professor, mas e se fizer atividade sexual, tipo assim, umas duas horinhas antes do treino? Cara, se você dá uma olhadinha lá nessa revista, chama Sex Medicine, você vai ver lá que tem vários estudos, inclusive com atletas de alto rendimento, mostrando que a atividade sexual, feita até duas horas, antes de uma competição oficial de alto rendimento, que também não interfere na performance do atleta. Agora, é claro, nós estamos falando de atividade sexual com parceiro fixo, né? Agora, se eu tiver, por exemplo, sei lá, dois, três parceiros, fazer muita atividade sexual, pode ser que isso, de alguma forma, tenha algum problema na performance, na competição, ou no dia do treino. Portanto, atividade sexual é vida, se proteja sempre, pelo amor de Deus, e faça sempre com as pessoas que você gosta, que você ama, porque não vai interferir na resposta do seu treinamento neuromuscular. Beleza? Tem dúvidas sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, e aí eu vou respondendo aqui pra vocês. Beleza? Gostou? Deixa o like, compartilhe, e assim você ajuda o canal a crescer. Se você não está inscrito aqui, nem no canal do Viajando Pela Fisiologia, por favor, faça a inscrição, é 100% gratuito, você não vai gastar nada. Beleza? Então é isso aí, tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado por fazer parte aqui do canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.